Comoção em Moscou pela morte de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin. O ativista anticorrupção tinha grande popularidade entre os jovens das grandes cidades, como na capital, onde ele ficou em segundo nas eleições municipais de 2013, as últimas em que foi permitido concorrer. Navalny é um grande símbolo, em primeiro lugar um símbolo da oposição, de esperança e um futuro melhor para a Rússia. Há a sensação de que com a morte dele morre a esperança. Se ainda havia alguma esperança, agora está menor do que antes. Autoridades russas informaram que Navalny morreu nesta sexta-feira em uma prisão do Ártico, para onde tinha sido transferido recentemente. O político de 47 anos, detido em 2021, cumpriu uma pena de 19 anos de prisão por extremismo. Se trata claramente de um crime cometido pelo regime, é um crime do regime. Sejam quais sejam as circunstâncias da morte de Alexei, o regime o matou deliberadamente. Isso é um assassinato, um crime. Por isso, espero de verdade que se exijam responsabilidades penais. A comunidade internacional também expressou consternação depois do anúncio da morte, que teve poucos detalhes divulgados. Agora sabemos exatamente que tipo de regime é. Quem expressar críticas, quem defender a democracia, deve temer pela própria segurança e pela própria vida. Por isso, estamos todos muito consternados. Estados Unidos e União Europeia responsabilizaram o governo de Putin pela morte do opositor. Com a morte de Navalny, a oposição russa perde o rosto mais visível e quase todos os opositores agora estão presos ou exilados. A chancelaria russa rejeitou as acusações contra o governo e pediu que se aguarde a divulgação de resultados oficiais da investigação médica sobre as causas da morte. Muito obrigado. Achei-se. Tchau, tchau.